Agora eu vou catar uma mulher, porque quem é? O destino apreciado, a matéria constante na pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. Requerimento número 5.943, turno único. De autoria, deputado Coronel Henrique. Seja formulado o voto de congratulações com Miriam Katia Izer Teixeira, vice-presidente do Conselho Regional de Medicina e Veterinária de Minas Gerais, Araceli Alves de Ávila Fagundes, tesoureira, Cislene Maria Prats Barreto, conselheira efetiva, Mariana Inês Martins Brancalion, conselheira efetiva, Ana Alice Herrera Bastos, conselheira suplente, Juliana do Espírito Santo Costa, conselheira suplente, e Cristiano Viana Guimarães, conselheira suplente, integrantes da chapa CRMV Minas Gerais para todos, recém-eleita para integrar a nova diretoria executiva e o corpo de conselheiros, gestão 2024-2027, do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Minas Gerais. Pela expressiva representatividade dessas profissionais no referido Conselho, em especial pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado em 1 de março e pela brilhante participação dessas mulheres na medicina veterinária. Em votação ao requerimento, os deputados e deputadas com a própria permanência como se encontram, aprovado. Passa a terceira fase do ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. Requerimento de comissão número 7.676-2024, do doutor Jean Freire, da deputada Lohana, deputada Ana Paula Siqueira, deputada Macaia Evaristo, deputado Cristiano Silveira, deputado Leleco Pimentel e deputado Ulisses Gomes. Requer que seja realizada a audiência pública para debater o comprometimento à saúde mental das mulheres na Polícia Civil diante das graves denúncias de assédio na corporação. Em votação ao requerimento. Indago se há alguma matéria. Não, com a palavra, ninguém. Em votação ao requerimento. Deputados que aprovam permanência como se encontram, aprovado. Requerimento de comissão número 7.606-2024, deputado Ione Pinheiro. Requer nos termos regimentais que seja realizada a audiência pública para entrega dos votos e congratulações referente ao requerimento 7.466-2024. Em votação aos requerimentos. Em votação aos deputados e deputadas que aprovam permanência como se encontram, a aprovada. Acabou? Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência parlamentar, determina a laboratura da arte e encerra os trabalhos. Aose quantificação? Amém. AERSI bluegrat é uma língua mai baixa para agráção.